Este acidente ocorreu na Avenida Brigadeiro. Este jovem vinha em sua bicicleta quando foi colidido por uma moto. O motociclista fugiu do local e segundo informações de testemunhas, o ciclista vinha fazendo zigue-zague na rua e aparentemente estava embriagado. Na hora da colisão, o ciclista cortou a mão em uma garrafa de bebida alcoólica que ele trazia em sua bicicleta. No local, só ficou um pedaço da moto. O ciclista foi encaminhado pelo SAMU para o pronto-socorro Francisco Elesbão. Legenda Adriana Zanotto